Pessoal, minha solidariedade a todos nós que estamos aí de quarentena para combater o coronavírus. É uma medida chata, mas necessária. Então vamos ficar em casa, vamos cuidar da gente, cuidar das pessoas, cuidar dos mais idosos para que a gente possa sair disso o mais rapidamente possível. Então, solidariedade a todos nós. O meu assunto com vocês hoje é que semana que vem nós começaremos a votar de forma eletrônica na Câmara Federal e no Senado projetos especialmente para o caso do combate ao coronavírus. São duas linhas que o PT vai apresentar e está apresentando a Câmara Federal. Primeiro é a linha de cuidar das pessoas. Isso é essencial, porque num momento como esse as pessoas têm que ter tranquilidade e o mínimo necessário de sobrevivência. Então, por exemplo, nós já temos projetos que já apresentamos para suspender pagamento de luz, de aluguel, de água, de prestação de casa própria o outro, que é um projeto para garantir a renda aos desempregados, o pagamento de bolsa-família, que são programas importantíssimos. Estabilidade no emprego. Para você dar estabilidade no emprego, você também tem que socorrer os pequenos e micro empresários, porque senão eles também não dão conta de sustentar os empregos. Então, isso são medidas para cuidar das pessoas. A segunda medida a ser tomada são para combater o vírus. Então, é o combate, pelo menos, ao coronavírus, que também custa dinheiro. Por exemplo, para fazer teste, a Fiocruz, que é a empresa pública, veja bem, empresa pública, ela vai precisar de 130 milhões para fazer um milhão de testes. É preciso também que chegue até as pessoas, álcool gel, nas periferias, sabão, água, higiene. Então, tudo isso tem que estar garantido. Tudo isso custa também recurso no combate ao coronavírus. Os agentes de saúde, a comunicação, para que as pessoas façam algo certo, o funcionamento, portanto, do nosso serviço, porque tem que estar enxuto. Então, são medidas que nós vamos apresentar. Agora, tem surgido uma pergunta, uma discussão. Como é que nós vamos arrumar recursos para isso? Eu tenho visto algumas ideias de giri, que vão na contramão, na minha opinião, e do PT, que tem que ser feito. Por exemplo, tem gente que propõe cortar 50% do salário do servidor público e do trabalhador, de maneira geral. Ora, você vai enxugar o dinheiro da economia, imagina depois como é que nós vamos recuperar a economia, sem nenhum recurso posto para as pessoas poderem comprar, poder aquecer, inclusive, a economia. Fora que essas pessoas já ganham mal. Como é que você vai cortar 50% do salário de uma professora, de um médico, de um agente de saúde, de um fiscal, enfim, e também do próprio trabalhador? Não. Então, nós temos que garantir que esses recursos passem, inclusive, a ser injetados pelo Estado, para fazer com que a economia se recupere e a gente tome aquelas medidas que eu coloquei ali para vocês. Então, a ideia é digerir, continuar com essas propostas chamadas ultraliberais do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Isso não deu certo no ano passado, nem nos outros anos do governo Temer, que nós só viemos tendo pouco crescimento. No ano passado, o PIB cresceu só 1,1% sem coronavírus. Agora, imagina se nós enxugamos todo o dinheiro da mão do povo e a economia pare ainda mais completamente. Nós vamos entrar numa grande recessão. Bem, mas, deputado, de onde vamos tirar recursos? É isso que eu queria falar com vocês. Olha, para vocês terem uma ideia, o lucro do Itaú, Santander e do Bradesco, somados no ano passado, foi de R$ 60 bilhões. Se nós taxarmos isso aqui em 10%, os banqueiros poderiam contribuir com R$ 6 bilhões. As grandes fortunas são imensas no Brasil. 206 pessoas, tem um texto muito bom circulando na Zê, do presidente da Fena Física. R$ 260 bilhões, R$ 206 bilionários, tem uma renda aproximadamente de R$ 1,2 trilhão. Se nós taxarmos 3%, nós temos R$ 36 bilhões ao ano de 206 famílias bilionárias no Brasil. 1% dos mais ricos no Brasil tem uma renda estimada em R$ 8 trilhões. Se nós fizermos essa taxação, dessa fortuna em 1%, nós arrecadaremos R$ 80 bilhões para combater o coronavírus. Como vocês estão vendo, que dá para dividir renda. Eu tenho dois projetos de lei desses que eu quero colocar na pauta. Um deles é para taxar lucros e dividendos. Grandes empresas no Brasil não pagam como se fosse o imposto de renda, os dividendos e o lucro que elas têm. Se nós taxarmos em 15%, isso dá R$ 22 bilhões ao ano. Isentaram para fazer privatização da Petrobras as empresas petrolíferas internacionais que vêm no Brasil e já não pagam mais os impostos. Estou retirando essa mordomia dela e isso daria R$ 40 bilhões ao ano. É um projeto também nosso, da CPI de Brumadinho, que viu o caso do cumprimento, voltar a cobrar ICMS das exportadoras. Por causa da lei Candida, elas não pagam. Isso daria só para Minas Gerais R$ 7 bilhões a mais para poder fazer investimento no combate à coronavírus e para girar e crescer a economia. Então, pessoal, são essas sugestões que nós vamos levar. Mas pedi a vocês que o Brasil não erre novamente em como errou agora ao eleger o presidente Bolsonaro em dois aspectos. Primeiro, culpar o serviço público. Nós estamos vendo agora que precisamos do serviço público. A educação pública, as crianças estão sem aula, a gente está vendo a falta que isso faz. O SUS, nós estamos vendo que congelar por 20 anos as ervas de saúde como fizeram é errado. Nós temos que colocar mais recursos no SUS, que ele é fundamental. É o serviço público quem vai nos salvar, como nos salvou também com o corpo de bombeiros, com os policiais lá em Brunadinho. O serviço público, ele é essencial para o bom funcionamento, para as pessoas viverem melhor. O segundo erro é falar que a culpa é da política. O Bolsonaro veio com essa conversa fiada como se ele não fosse político. Ele era e muita gente votou a votar no não político. Estão vendo que deu errado, né? Um presidente que vai na televisão dizer que isso é uma gripezinha. E agora receitar um remédio que não foi nem testado ainda com o coronavírus. Ou seja, ele faz, ele comete crimes contra a saúde pública, crimes que eram passíveis de impeachment. Então, pessoal, não vamos dizer que a política não resolve o problema e que nós temos que acabar com a política como alguns vêm desenhando aí, falando em Nacional Nº 5, etc. Não. É preciso fazer a boa política. E a boa política é feita com a participação popular. Então, participem, deem sugestões, cobre aos deputados medidas que vão fazer bem para o nosso povo, para a gente cuidar das pessoas, combater o coronavírus e fazer a economia voltar a crescer. Um grande abraço, sempre na luta. Obrigado. Obrigado.